Alô, NBTV na cobertura do Projeto Rondon. Estamos aqui na Serra Pelada, ao lado da Cava. Antigamente era um grande garimpo, hoje em dia tá cheio de água. Correu para o dono da fazenda, o Genésio, ele botou a boca no mundo e foi aquela avalanche de gente. Então surgiu o garimpo, da noite para o dia. Em 81 até 86 eu garimpei, fui garimpeiro mesmo aqui. Não era pesado, mas era trabalho bom de vestido. Ganhava muito dinheiro também, quem se trabalha aqui ganhava muito dinheiro, era bom. Eu vim aqui a passeio, para a Serra Pelada e gostei, continuei trabalhando no garimpo. Porque achei que o ouro é bom, achei não que o ouro é bom. E comecei a trabalhar no garimpo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. É, desde os anos 80 eu peguei muito ouro, investi muito na Cava, sabe? Eu tenho 22 barrancos, sabe? E continuo investindo, sabe? Eu nunca parei, sabe? Então eu assumi o garimpo, levei uma infraestrutura médica, não força armada, do exército, só tinha eu, que era o chefe. E já era muito. O que eu levei foram engenheiros de mina, geólogos. Eu tinha uma equipe de 126 homens. Departamento Nacional de Produção Mineral, Receita Federal. Agora, paralelamente a esses benefícios, tinha imposições. Por exemplo, eu proibir a entrada de mulher. Proibido bebida alcoólica. Por incrível que pareça, durante três anos que eu fui interventor aí dentro do garimpo, não houve uma morte por assassinato. Tinha muito problema, morria muita gente também, acidente e tal, mas isso faz parte da vida, né? Tendo em 86, nessa época, não tinha mulher. Só existia homem, né? Aí nós ficava. Quando nós pegava o ouro, a gente sempre saía pra cidade, então ia pra cidade onde moravam, né? Aí ia passar, passava dois, três dias, retornava ao garimpo de novo. Então, entanto, em 86, entrou mulher. Entrou mulher. Nós cuidamos do trabalho do garimpo e não precisava nem sair pra fora, porque já tinha mulher aqui mesmo, né? A gente namorava aqui mesmo. É, em 87 tinha muita gente, mas aí, com fechar o garimpo, aí diminuiu o número de pessoas. Mas sempre tem uma assembleia, vem muita gente, chama muita atenção isso aqui. E aí a gente tá sobrevivendo. Não é ruim não, o que é bom. Normalmente, num barranco, trabalhava a média de 12 a 15 pessoas. Então, tinha um que cavava, o outro que enchia e 10 pra carregar o saco. Aí pegava lá debaixo da cava e trazia cá pra cima, que era pra fazer o buraco, pra procurar o ouro. Nós, nós tínhamos escada, uma escada muito grande, alta, aí nós desciamos pela escada na fila, né? Como é em banco, em uma fila. Aí um descendo e outro subindo, um descendo e outro subindo. Até chegar no fundo embaixo. Aí, naquele campo lá embaixo, aí cada qual tinha o seu trecho de trabalhar, que é o barranco 2x3, 5x4. Então, nós trabalhávamos aquele grupo de 10, 15, 8 pessoas ali. Aquilo ali é um grupo, um conjunto, que vigia tudo junto num barraco só. Aquele ouro que era retirado daquele setor ali, era dividido entre aqueles sócios. Muitos deu sorte, pegou, enricou. Outros não, né? Mas aí, questão da sorte. 10, 20, 30, 100 quilos, 200, que nem alguém pegou aí, 300 quilos. Então, aquele ouro, aí pegava, levava pra caixa econômica, chegava lá, vendia, aí dividia o dinheiro. Era dividido o dinheiro. O ouro, não. Sempre quando a gente pegava o ouro, não era só aqueles sócios que ficavam. A gente distribuía com um amigo também. O amigo tava na pior, aliás, a doente talvez, né? A gente pegava, juntava todo mundo e dava ajuda àquele pessoal. Então, era uma união. Uma união. Passou na televisão. Era o melhor lugar do mundo se ganhar dinheiro na Serra Belada. Porque o salário aqui era maior de qualquer outro lugar do mundo pra você. A sensação, eu acho, era muito grande. É alegria. Não só pra nós, como pros amigos também, né? É roubo. Sabe quando é que nós vamos sair daqui? Não. Nuts. Ah, mas isso é porque nós estamos bobo. Eu vou lá e enfio-lhe a uma pazeta. Ah, que é nada. Isso não faz nada, cara. Isso não faz. Eu sei que isso não faz. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Eu vou dar uma arzada aqui. Cadê o meu lexete? Tocô! Tocô! Nossa, que calma da gulosa! Tocô! Tocô, tchau, maluco! Tocô, tchau, tchau!